A candidata do PT, Dilma Rousseff, pode ganhar as eleições no primeiro turno. É o que apontou a última rodada da pesquisa eleitoral CNT-Census, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Transporte. A petista tem 55,3% dos votos válidos, enquanto José Serra, do PSDB, aparece com 33,7%. Na pesquisa estimulada, Dilma conta com 46% das intenções de voto, aumento de 4,4 pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada no dia 5 de agosto, quando aparecia com 41,6%. José Serra caiu de 31,6% para 28,1%. Marina Silva, do PV, passou de 8,5% para 8,1%. Já na pesquisa espontânea, Dilma subiu de 30,4% para 37,2%. Serra passou de 20,2% para 21,2%. Marina também subiu de 5% para 6%. Não sabem ou não responderam 11,7% do total, número maior do que o registrado na pesquisa anterior, 10,9%. O índice de rejeição a José Serra subiu de 30,8% para 40,7%. De acordo com o presidente da CNT, Clésio Andrade, esse aumento prejudica o candidato do PSDB. José Serra aparece com 40,9% das pessoas que não votariam nele, quer dizer, a rejeição que a gente chama de limite de voto individual. E qual é significativo? Porque é acima de 36,5%. Nós entendemos que o candidato encontra muita dificuldade e acima de 40%. Não tem na história do país nenhum candidato que conseguiu eleger com esse nível de rejeição individual. Na simulação do segundo turno entre Dilma e Serra, a petista aumentou a vantagem. Se antes ela venceria com 48,3%, agora teria 52,9% dos votos. Serra estava com 36,6% na última pesquisa e caiu para 34% das intenções de voto dos eleitores. Os entrevistados também foram questionados a respeito da melhor propaganda eleitoral na TV e no rádio. Para 56%, a de Dilma é a melhor. 34,3% acreditam que o desempenho de Serra é superior. De acordo com 61,8% dos entrevistados, Dilma Rousseff deve ganhar as eleições. 21,9% afirmam que Serra será o novo presidente. 2 mil pessoas foram entrevistadas em 136 municípios de 24 estados entre os dias 20 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa foi registrada no TSE. De Brasília, a Erto.